Aqui é o professor José Tavares, naturologista clínico do canal Saúde Plena. O objetivo desse canal é informar, é ajudar, é conscientizar você a ter melhor saúde. Não somente prevenir, que é o mais importante, mas também lhe ajudar em momentos de enfermidade. O nosso objetivo é te ajudar. Então que esse canal continue sendo uma bênção de Deus na sua vida.